Olá, para você que acompanha o Boletim Norte em um Minuto. Manifestantes se reuniram nesta terça-feira na Avenida Djalma Batista, em protesto contra o racismo. A manifestação foi organizada pelo Movimento Amazonas pela Democracia. Em boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde desta terça-feira, o Amazonas diagnosticou mais 1.421 novos casos de coronavírus, o que totaliza 43.195 casos confirmados no Estado. Nesta terça, a Operação Flora Amazônica desarticulou uma organização criminosa, responsável por desmatamento e comércio ilegal de madeira no Estado. 28 mandados de prisão foram cumpridos e a operação ocorreu em Manaus e em Manacapuru. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.